Olá, muito boa noite. O nosso convidado de hoje é um dos mais influentes pesquisadores sobre o neoliberalismo na atualidade. Seu mais recente livro é A Crise do Neoliberalismo, escrito em conjunto com Dominic Levy, outro influente pesquisador do tema, o livro traz uma análise da crise econômica iniciada nos Estados Unidos em 2007 e que tem impactos no capitalismo mundial ainda hoje. Os autores defendem que o caráter estrutural da crise deve obrigar a substituição do capitalismo neoliberal por outro modelo econômico. Além disso, a natureza deste novo modelo dependerá da luta de classes e da correlação política de forças nos diferentes países e em escala internacional. Estamos frente a frente hoje com Gerard Domenil, economista francês, diretor de pesquisa do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França. Ele está no Brasil para debater o tema e promover o lançamento do livro. E para entrevistá-lo convidamos José Antônio Vieira da Cunha, diretor do portal Coletiva.net, Juremir Machado da Silva, professor da PUC-RS, colunista do jornal Correio do Povo e apresentador da Rádio Guaíba. E Marco Weissheimer, editor do blog RS Urgente e colunista de política do portal Sul 21. Este é o Frente a Frente que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, às 9 da noite, somente aqui pela TVE. Professor Gerard, primeiramente, boa noite. Muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Os senhores estão no Brasil, como eu falei, para lançar o livro A Crise do Neoliberalismo e debater este tema. Um tema, o livro, que analisa esse caos econômico que o mundo vive desde 2007. A partir dos seus estudos, já é possível uma conclusão? O neoliberalismo é um modelo ultrapassado ou ele está se reinventando? Acho que, sim, o neoliberalismo continua agora. Podemos ver alterações, modificações, muda, muda agora o neoliberalismo, mas basicamente, sim, o neoliberalismo continua. O senhor, e até observando a apresentação muito criteriosa, fala nessa crise do neoliberalismo e na necessidade ou na indicação de que deverá surgir um outro modelo. Muitos economistas e analistas políticos veem essa crise do neoliberalismo, mas veem também uma crise do estado do bem-estar social, uma crise da social-democracia europeia. Quem está mais em crise, o neoliberalismo ou a social-democracia francesa, por exemplo? A crise da social-democracia aconteceu no fim da década de 70, quando começou o neoliberalismo mesmo. Agora, na França, temos um governo que se chama como um governo de esquerda, como partido socialista, mas não podemos dizer que o sistema político, que o governo da França, desde o ano 1980 até agora, que seja um governo social-democrata e um governo do partido socialista, mas as políticas são basicamente políticas neoliberais. A crise da social-democracia aconteceu na década de 70, e depois entramos no neoliberalismo. Agora, o senhor acredita que é possível recuperar uma verdadeira social-democracia, governos de esquerda que sejam capazes, num país como a França, de praticar uma política de esquerda e que não tenham de fazer concessões às políticas liberais? Temos que distinguir entre o que podemos ver acontecendo agora no mundo, na Europa em particular, ou nos Estados Unidos, e o que nós gostaríamos de ver acontecer. São duas coisas diferentes. Agora, no mundo, o que podemos ver é um tipo de continuação do neoliberalismo. Nós gostaríamos de ver um novo tipo de compromisso social-democrata como no período da pós-guerra. São duas coisas diferentes. Mas isso não significa que o neoliberalismo continue da mesma maneira. Por exemplo, podemos falar dos Estados Unidos. Falando do neoliberalismo, é muito importante distinguir entre a base de classe do neoliberalismo e os métodos do neoliberalismo. A base do neoliberalismo é gerenciar as empresas com uma só meta, que é a Bolsa. As políticas, temos a globalização, temos o livre-comercio, temos os livres movimentos de capitais no mundo. Temos um papel talvez um pouco menor do Estado na economia. Mas, olhando a economia dos Estados Unidos, podemos ver agora mesmo o que acontece. Que, de um lado, as metas de classe do neoliberalismo não mudam, continuam como antes. Mas os métodos se estão transformando agora de forma muito forte, em particular nos Estados Unidos. Significa que, de certa maneira, temos um neoliberalismo menos liberal. No sentido de que o papel do Estado se aumenta enormemente. Nos Estados Unidos tem um proteccionismo que é, como dizem, escondido. E tem políticas orçamentárias muito fortes, tem políticas do crédito muito, muito fortes, como uma intervenção enorme do Banco Central. Tem políticas industriais para recuperar a produção industrial no território nacional mesmo. Mas, as metas de classe, no sentido de aumentar a riqueza das classes superiores, isso não muda. Mas os métodos mudam muito. O senhor entende que os Estados Unidos, de alguma forma, estariam se adaptando a um novo momento. Mas, ao mesmo tempo, infelizmente, não conseguimos ler ainda o seu livro, recentemente lançado aqui entre nós. Mas, ao mesmo tempo, o senhor entende que esta crise, inclusive, especialmente nos Estados Unidos, vai se alongar ainda muito mais à frente. Por quê? O que acontece nesse contexto? Porque, falando de uma crise, uma crise é um conceito um pouco simples para explicar a situação atual. Primeiro, não estamos falando da crise no mundo. A China não está numa crise. O Brasil não está numa crise. Quando falamos agora da crise, a crise de 2008 teve consequências importantes no mundo inteiro. Mas, falando da crise agora, se trata da crise dos velhos centros, como Estados Unidos e Europa. Porque são consequências do neoliberalismo. Não são realmente as consequências do que aconteceu em 2008. E são realmente as características do neoliberalismo mesmo. No sentido de que? Nos Estados Unidos, por exemplo. Bem, as empresas fazem cada ano, fazem menos e menos investimentos no território dos Estados Unidos mesmo. Temos uma tendência incrível ao declínio da taxa de investimentos. O que fazemos? Que exportamos capitais no resto do mundo, de forma que aumenta cada ano. Assim, de um certo lado... Isso é em busca de uma maior rentabilidade ao capital. Exatamente, exatamente. Países menos desenvolvidos, especialmente. Isso é o objetivo, a meta do neoliberalismo mesmo. Temos um tipo de divórcio entre os interesses das classes superiores. O que significa o quê? Significa dividendos. Significa cotizações na bolsa mais altas. Por isso que fazemos as grandes sociedades dos Estados Unidos, que recompram suas próprias acionais. É algo incrível. Nunca aconteceu anteriormente para conseguir cotizações na bolsa mais altas. É um tipo de acumulação do capital negativo. Não podemos continuar desta maneira. O que acontece é que as empresas continuam na globalização neoliberal, como as empresas transnacionais, da mesma maneira. Continuam distribuindo muito como dividendos, continuam recomprando suas próprias acionais. Mas temos um divórcio entre esses interesses mesmos e, de outro lado, o território econômico como tal. É muito importante. Por quê? Porque o território econômico nacional é a base do poder da economia do país. Podem ver, por exemplo, os paraísos fiscais. É impossível para um país, de um lado, ter o exercito mais forte do mundo, de outro lado, que as classes ricas não pagam impostos. É uma contradição impossível. Mas essas classes superiores mesmas querem um exercito forte. Porque temos o sentimento que seus interesses de largo prazo dependem, evidentemente, desse poder do país como tal. E isso é a contradição. Aqui temos essa contradição. No livro é o que chamamos de fator nacional. O fator nacional agora nos Estados Unidos é mais importante que é um tipo de fator, no sentido de uma luta de classe por parte das classes populares. Porque as classes populares, politicamente, não têm realmente um poder importante para mudar a situação no país. Mas, sim, o fator nacional é muito importante porque o governo dos Estados Unidos entende muito bem que é muito perigoso continuar desta maneira. porque, como se sabe, gradualmente estão perdendo a sua hegemonia no mundo, a hegemonia econômica. Mas, agora, onde ficamos? Numa situação de contradição. De um lado, os interesses de classe, de outro lado, o poder do país. Essa perda de hegemonia seria, fundamentalmente, em função desse crescimento e desenvolvimento da China que, inevitavelmente, superará os Estados Unidos. Mas a China, com esse crescimento, traria uma nova realidade, um novo modelo em contraposição a esta situação toda que nós temos hoje em nível mundial? O aspecto comum, dentro de circunstâncias históricas muito diferentes, evidentemente, é um fator nacional. Porque eu estudo muito a economia, a história da China, que me interessa enormemente. Na China, também, temos um fator, um sentimento nacional, nacionalista, podemos dizer, dizer que é muito forte, evidentemente, por causas históricas. Porque, como se sabe, no século XIX, evidentemente, a China, como o imperialismo e tudo isso, mas o povo da China, o governo, tem o sentimento que tem a cultura mais antiga do mundo e que, de fato, sofrerá muito dessa situação. Agora, estão recuperando. O que passa na China? Uma, a formação de uma nova classe capitalista. E a China construiu o capitalismo. Mas, evidentemente, sob a liderança do Partido Comunista. Isso é a diferença com a história da União Soviética. Sim, exatamente. Assim, controlam tudo. Controlam tudo, politicamente, economicamente, e controlam absolutamente tudo. É um sistema muito eficaz. Obrigado.